Faz lá para eles ouvirem. Quando disser que quiseres, tu fazes Ah, Jesus! Tens tempo de lhe acertar contas contigo Já fizeste coisas piores. Está bem? Diz lá Se não ganhas o CD Faz lá só sabor que é apanhar o CD do Vermelho. Estou lixada. Uau! Estás de seu sorte. Chuta! As palmas são para ela agora! Põe-se! Não sejas farta do grupo prontestes Andas aqui e desaz e verres-te ali Sempre entre as coisas porquê que sentes Deixem-te lá que é bom estar aqui Que conversas a falar sem desesperação Onde eu perdi É na própria escritura Onde eu perdi É na própria escritura É na própria escritura É na própria escritura Se a criança É na própria escritura Onde eu perdi Onde eu perdi Zero no abril É na holistic Não sejas falsa de tudo o que prometo Não sejas falsa de tudo o que prometo Não sejas falsa de tudo o que prometo Ano me deixou torcer a Constantino Você vai tentar quilos Não sejas falsas можете Não sejas falsas Novo cur Nayain Que novo Mal Peu-lhe-nheu! Guau-lheu! Ela gosta de falar... E sabe? Peu-lheu! Guau-lheu! É para ela! É para ela! O que é por ela? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?